Não dizer desde a primeira hora, não, não te poder qualificar. É o que você está a viver. Amor, amor é o que você está a pular. É porque o amor é o que você está a pular, malta. Nós não sabemos porque o líder não pode até prendê-lo, mas tem coisas que não se seguem boas, tem coisas que dependem boas. E o Marco, o simples fato de ele abrir boca, de ele transmitir uma mensagem, ele te contagia a pessoa. E isso é um projeto que não só ele deve ser parte da equipa técnica, mas ele deve ser parte do nosso estudo caverdeano.